Música 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 E o grande é pouco E o grande é nosso amor Quando morre a paixão E o grande é pouco E o grande é pouco E o grande é nosso amor Quando morre a paixão Se apaixona um pouco bem Dá-me um beijo no lugar Faça uma hora cá É um bebê um sabor Se apaixona um pouco bem Dá-me um beijo no lugar Faça uma hora cá E não tem sabor É um bebê um sabor É um bebê um sabor É um bebê um sabor Isso é bom Isso é bom Hoje quero É um bebê um sabor Isso é bom Isso é bom Hoje quero E o grande é nosso amor E o grande é nosso amor É um bebê um sabor Se a gente faz E a gente faz E a gente faz O grande é o povo, o grande é o povo, o grande é o São Paulo, quando morra a paixão. O grande é o povo, o grande é o povo, o grande é o São Paulo, quando morra a paixão. Se a paixão nos compromete, está no peito do barco, passa-nos na hora de ver, está no rindo o saco. Se a paixão nos compromete, está no peito do barco, passa-nos na hora de ver, está no rindo o saco. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, hoje eu quero ver o mundo lá, isso é bom, isso é bom.